Lutechino, Juliano Lão, e Otávio, Pedro Henrique Moller, se entregarão ao amor e passarão uma noite romântica juntos no final de Orgulho e Paixão. De acordo informações da colunista Carla Bittencourt, do jornal Extra, pertencente às organizações Globo, a cena não será mostrada, mas será sugerida quando eles aparecerem à vontade, dizendo que a noite anterior foi mágica. O casal decide alugar dois quartos em uma pensão para ficar próximo. Otávio então presenteará o amado com um cordão que contém uma aliança pendurada. Era da minha mãe. É a única lembrança que me restou dela, Lutechino Prisley. Você aceita ser meu? Vizinho? Cristiana L. Claro que sim. Hoje. E por todos os dias da minha vida, responde o irmão de Ernesto, emocionado. Que bom que aceitou. Vamos começar uma vida nova, juntos. Isso merece uma comemoração, diz Otávio. Lutechino então se aproxima carinhosamente, então vamos comemorar, amor meu. Até esse gramofone parar de tocar e depois também. Tchau.